Lançamento do Willian Vem pela esquerda pra fazer o cruzamento Na grande área, olha o Irani Gol Da Portuguesa Vem Negueba Parte pra cima deles Negueba, tocou com o Rodrigo Léo Ceará na devolução, o Rodrigo Entrou na grande área, jogou pro meio, bateu Gol Júlio Rodrigues Foi pra rede O camisa número 19 Depois da tabela do Léo Ceará Com o Rodrigo Ele joga pro meio E o Júlio na pequena área Manda pro Fundo Do gol do Bruno Ronaldo Distribui o jogo, esse é Rodrigo Faz o passe, Lucas Black Posição legal, jogou na grande área Gol Lucas Black, camisa número 38 Virando o jogo pro Maringá ainda no primeiro tempo Vamos ver como vai desenrolar a partida Primeiro Primeiro Quatro minutos até agora no segundo tempo Olha o Léo Ceará, jogou na grande área Júlio entrou na cara do gol Gol E a gol É o Maringá chegando Ao terceiro gol Repetindo o placar do primeiro jogo Agora O Maringá tem três A portuguesa tem um E que bola E que passe Do maestro Do 10 Léo Ceará Que bola Do Léo Ceará